Eu tive três namoradas em minha vida A primeira foi Rosana com cinco aninhos Eu tinha idade dela e imaginava Que a vida fosse apenas um brinquedinho Um dia ela foi embora, fiquei chorando O primeiro desengano eu senti vencido Eu não sei se é deviança, não compreendi Porque a vida quebrou o nosso emprego A segunda namorada durou bem menos Eu tinha quatorze anos e ela também Não lembro o quanto sofremos na despedida Ou entender os espinhos que a vida tem Eu sabia que ao perder um amor na vida É bem difícil um dia recuperar E só encontrei de novo nos braços de outro Quando ela estava na igreja para se casar A terceira eu já tinha meus vinte anos E essa deusa levou para nunca mais Foi esse o golpe maior que eu tive na vida Por vivermos em dois mundos tão desigual A primeira posso um dia encontrar ainda A segunda pode um dia se divorciar A terceira nunca mais eu verei Porque lá no céu não há caminho para regressão A terceira nunca mais eu seja A primeira coisa que eu acho A terceira até a próxima E assim, eu vou deixar os caer E nousem até as minhas Eu vou deixar os meus editor E nousem até as minhas Eu vou deixar os meus